Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Como que foram as férias? Foram boas, vocês descansaram, aproveitaram bastante. E as suas, Aron? Brincou muito? Foi muito legal? Boas? As minhas foram ótimas. Olha só, pessoal, quero pedir para vocês, quem não colocou as atividades em dias, por favor, vamos realizar as atividades com carinho, com capricho. Vocês podem sempre me enviar na próxima aula de artes, tá bom? Olha só, hoje, no nosso livro, na páginas 36 e 37, nós vamos aprender sobre texturas, trabalhando com textura. Aron, essa aula é muito legal e eu acho que você vai gostar. A professora colocou uma atividade bem legal de textura que você vai realizar também, certo? Olha só, aí no livro de vocês tem um textinho, vocês vão fazer essa leitura na página 36. Está falando que o homem, durante anos, só se preocupou com a criação e a produção de vários objetos. Ele inventou novos materiais, sem se atentar aos métodos usados no ambiente. E o que é textura? É o aspecto de uma superfície liso, áspero, ondulado, rugoso, macio. Existem tipos de textura, as naturais, orgânicas, que resultam da intervenção da natureza. Exemplos, troncos de árvores, as frutas, o aspecto das frutas, rochas, areia e as artificiais, que são aquelas que o homem modificou, que sofreram interferência humana, que são tijolos, cesto de palha, azulejos. Olha só, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de textura para vocês. A primeira textura que eu trouxe é a da lixa. Olha, quando a gente passa a mão na lixa, a gente sente áspero. Vocês já viram na lixa? Já passaram a mão na lixa? Acho que sim, não é mesmo? Segundo exemplo, eu trouxe um algodão fofinho, macio. Também pode ser uma esponja. Olha, uma textura que teve a intervenção do homem. Uma esponja. Outro tipo de textura, um pincel áspero. Olha. E uma outra textura bem legal, que é o abacaxi. Quando a gente passa a mão, a gente sente áspero, espinhoso. É uma textura bem diferente, bem legal, não é mesmo? Vocês gostam de abacaxi? Olha só o quarto ano. Na página 37, vocês vão fazer uma atividade de colagem. As folhas são classificadas como texturas orgânicas. Elas são texturas da natureza. Para que possamos fazer um bom trabalho de colagem, é preciso fazer uma seleção de tamanho. Cole folhas secas na copa da árvore. Vocês estão vendo aí um tronco? O que vocês vão fazer? Procurar o quê? Folhas secas por aí no seu quintal, ou na porta da sua rua, tomando bastante cuidado. Vai escolher folhas secas bem bonitinhas e vai colar na copa da árvore e fazer uma colagem linda, bem bonita para a professora. A sua atividade, Aron, também vai ser assim. A professora vai colocar um tronco de uma árvore que você pode colorir de marrom, da cor que você quiser. Você vai procurar folhas. Só quem não encontrar as folhas secas que vai poder colar as folhas verdes. Só que eu acho que a folha verde vocês vão ter que deixar secar por mais tempo. Vão ter que ser só quem não encontrar as secas. Tá bom? E cole a verde. Lembrando que tem que ser mais fininha e pequenininha. Mas eu acho, eu creio que vocês vão encontrar as secas. Não esqueçam de me enviar atividade. Pode ser para a próxima aula. Um beijo e até mais, quarto ano!